O caminhão foi roubado na madrugada de hoje, próximo a um posto rodoviário, aqui na divisa entre o Rio Grande do Norte e a Paraíba. O caminhoneiro foi deixado aqui em Santa Rita, na cidade dos canaviais. Pensa numa agonia, bora ver? Conta aí, Nona. O caminhoneiro Marcos Garcia Braga, de 39 anos, é natural do município de Tubarão, em Santa Catarina, e estava vindo de São Paulo, trazendo uma carga com pneus, baterias e outros equipamentos para veículos, com destino à cidade de Natal. Ele foi sequestrado após passar no posto fiscal, que fica na divisa do estado da Paraíba, com o Rio Grande do Norte. Dois quilômetros após o posto, ele suspeitou de um defeito mecânico nas rodas do caminhão, parou o carro e foi nesse momento que foi abordado pelos assaltantes. O caminhoneiro não quis mostrar o rosto, mas gravou a entrevista com a gente e contou o drama vivido nessa madrugada. Quando eu chego na porta do motorista, encostou um ex-port de preta, com três cidadãos dentro, dois morenos e um da mais ou menos da minha estatura. Um chegou, desceu, perdeu, 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 perdeu. Entrei para dentro, já me empurrando. Também não vi pistola, não vi arma nenhuma. Escuro, estava escuro. É, não vi nada, entrei para dentro do caminhão, mandaram ficar abaixado debaixo do banco, atrás da minha cama, né, que é a minha cama de casal do motorista. Aí andei mais uns 10 quilômetros, o cara tocando, né, esse magrão da minha estatura e o moreno do lado. Depois eles me passaram para esse carro pequeno, já outro carro, não a ex-port que me abordou, né. Aí andaram a noite inteira comigo, eu baixado, só falavam que só queriam a carga para eu ficar calmo, que não ia acontecer nada. E lá pelo mais cinco e meia, seis horas, me abandonaram aqui em Santa Rita, né. Mandaram eu sair do carro, sentindo conta para não olhar, até ele sumir e assim eu fiz. E o senhor, como foi que o senhor conseguiu se orientar aqui depois? Eu perguntei onde é que foi, onde é que tem um posto policial, enfim. Aí um cidadão que estava na frente com uma gaiola, desce nessa praça ali, que eu entrei logo para dentro da cidade. Aí passou uma viatura da polícia militar, me levou até o batalhão. Lá eu expliquei como é que foi a situação e eles me encaminharam para a polícia federal primeiro, aí a polícia federal mandou para cá. E você que está nos assistindo pode ajudar a essa vítima que está numa terra distante, distante de seus familiares, não conhece ninguém por aqui, não tem sequer aonde ficar e quer voltar para casa. Se você avistou esse caminhão por aí, um caminhão baú de cor prata, que tem no cavalo, na parte da frente, a placa LXA 3726 e na carroceria a placa LXU 3399, portanto repetindo, LXA 3726 ou LXU 3399, ligue para o 190, ligue para o 197 e ajude o caminhoneiro Marcos a recuperar pelo menos o seu veículo, que seria o meio pelo qual ele voltaria para Santa Catarina. Aí no Angeminiano, para o caso de polícia.